Fua Aurelion, será que vai dar certo? Vamos ver se eu sou... Ah, Cassiocaia boa Boa, 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 Cassiopeia Tem que ser Kotoko, Kotoko, olha Veigar, putz Veigar ia ser da hora, menos Iaço Iaço não Tudo menos Iaço Tudo menos Iaço Boa, 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 boa Essa é Kotoko Não é merda não, cara Não é merda Não é merda Eu acho que dá bom Eu acho que dá bom Eu senti muita falta de DP na outra Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Como diz Arise Eu acho que vai dar bom Vai depender contra o que Contra o que nós vamos jogar Vamos lá Ex-expectativa Nossa, tá muito brilhoso isso aqui Deixa eu até mudar Faltou Ok Propriedade Não É filtro Ah, é que eu apliquei duas correção de cor Vamos lá Remover uma, né Duas não dá não Eu tenho que reduzir essa gama aqui Olha aí Ficou bom Tá escuro ainda, né É Montou Ótimo Bem Vai ser Xayá É muito dano Mucho dano Ótimo Nós tem Slow Kotoko Que o seu pé é bastante Kotoko O W dela é um Slow Da hora Mas lá vai ter muita esquiva Da ult A ult dela dá pra esquivar aí Ela pode ultar na hora que a gente ultar Aí a nossa ult é inútil Completamente inútil Inútil Que demora, que demora Manobrar O cara vai entrar a FK Só tá faltando ele e esse Tegori E aí Que demora Lasce aerospace خر Var Vamos lá E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gosto de fazer esse item inicial Depois eu faço um de suporte E depois eu faço um de mana Tempo de recarga Que é o que vai precisar 30 segundos para a liberação das trocas Eu tô achando que uma delas tava a ficar Não carregou não Passa o pé conforme eu falei O W é muito slow O W é muito slow Não, o cara colocou errado ali Eu acho que isso aqui é um book que tem No matinho aqui Porque tá dentro do mato, tá vendo? Tá dentro do mato Só que não... Tá vendo? A sentinela tá dentro do mato É um book desse cantinho aqui do mato Ela deveria dar a visão Mas não dá Pegou a minha aqui Se ela tivesse um pouquinho mais pra lá Não ia ter visão não A Solfeia usa muita mano E eu vou precisar dessa mano Boa O Flirt é nosso E pelo jeito lá em cima só tem um Aquele lá entrou a FK mesmo Não é difícil jogar de Solfeia É muito fácil Você tem que prestar atenção Guarda mana, cara Não usa mana nos minions não Usa isso Depois joga o veneno E vai com o E E vai com o E O E não tem tempo de recarga É infinito Essas penas aí que eu falei Vai dar muito dano na hora que ela puxar Ó, é não deixar ela farmar E é dar dano com É dar dano com ele É lançar veneno mesmo E não ter dó Ó, joga o Q Se acertar Olha lá O meu dano em mim Quem tá mirando? Viu só o dano que eu dei? É Q e E Combo de Cassiopeia É Q e E Q e E Dá o W Depois solta o Q e o E O ruim de Cassiopeia é que ela usa muita mana Então eu vou precisar de um item de mana Eu vou precisar desse item aqui, ó Na verdade eu vou precisar do cajado Porque ela usa muita mana A vantagem é nossa porque Ó lá, mais um abatido A vantagem é nossa porque é bem provável que tenha um afk lá Tem um ou dois afk lá Parece porque eles não apareceram Ainda no partido, ó Dois ou três Não dá pra saber ainda No mid parece que não tem ninguém Lá no top parece que tem um E eu acho que esse aqui Do put Tá revezando com o mid ali Não dá pra entender direito Mas eles tem Eles tem Eu sou péssimo em farm Meu farm é horrível Eles tem afk, ó Tá vindo um Tem um dano tp aqui É Tem um dano tp aqui Mas vazou E a estratégia dela é isso É soltar as penas E tentar vir atrás Essa é a estratégia da Acho que é Shaya o nome dela E se você tentar ir atrás dela Ó Mais um eliminado A vantagem é nossa Pulou no veneno Ela deveria ter guardado pra agora É, ela ultou numa hora bem errada mesmo Acho que ela deveria ter ultado um pouquinho mais tarde Nós temos ainda ult Minha torre aqui E é isso, ó Viu? É Q É Q e E Já era O Q ela dá veneno E o E ela Ela dá o dobro do dano Do Q Vamos ter que levar Sua torre Vamos ter que levar Foca nela Foca na torre E se eu já Não vai... A 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 Eu voltarei Sinta minha falta Arda aí, guarda Tô indo Tô indo Aralto Opa O microfone tá bem em cima do teclado Guarda lá, cara Guarda Aralto, que eu tô indo Tô indo, tô indo E ajuda Ajuda Outro no Aralto, cara Não tem mais mana, acabou Boa Deixa pra mim Ah, ele pegou Bem, levamos Aralto E eu queria ter pegado Porque eu sabia que a área soltou Mas eu acho que ele soltou errado Ele soltou errado Apesar que era só um tapa Mas se a torre tivesse com muito Muita vida ainda A torre ia dar um pouco de dano ainda nele O certo Aralto você soltar na hora que tiver tropa debaixo da torre E aí você solta ele E é claro, sem nenhum campeão vendo Porque eles podem cancelar a conjuração Eles podem perder também o Aralto Meu último pontinho no E Meu E deve estar dando muito dano já 76 mais 9 Do meu poder de habilidade E eu acho que nós Nós conseguimos carregar tudo isso Eles abandonaram a partida Não tem ninguém lá Ninguém lá Os caras realmente abandonou Abandonou Não tem ninguém jogando Bem chato mesmo a partida Tá bem chato Mas vai levar tudo O Aralto vai dar outro mega dano na torre E ele acabou de morrer Não tem Não tem ninguém jogando Olha lá Estão todo mundo na base Uma vergonha isso Olha isso cara Ninguém quer jogar Ninguém 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 Tá afim de jogar Só reporta 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 entre outros Isso não é legal Pra que que entra na partida Não é Acho que eu morri Ninguém Não tem ninguém Achei Não vai levar Não vai levar Vem Vem Achei São Ass Um Reportem todos, reportem todos Entregaram, realmente entregaram Acho que eles desistiram porque tinham um AFK Mas mesmo assim era melhor ter rendido a partida Com uns 3 minutos de jogo Do que ter feito essa merda que fizeram Quer ver? Eu tenho certeza que um deles com AFK Um deles não entrou na partida Falei, ó, era 3 Era 3 AFK O que eu vi lá mesmo? Eu tinha certeza que um não tinha, mas 3 é demais, né? Reportem Os AFKs, né? Todos não Parra C, parra E, é Gravei Se inscreva Abandono de partida Ociosidade Deixa eu ver É isso É isso Estou reportando Não é legal isso Eu realmente iria ficar muito bravo Se isso aí tivesse no meu time Isso não é legal Não quer jogar Caiu com campeão É assim, todos por um Todos por um É todos por um Tem a seleção Então, é 2 ou 3 A seleção, ela ocorre por Por maioria Então, se 2 Se 3 ou 2 escolheu Vai pela maioria Ou pela sorte mesmo Vai depender Se tiver 2 contra 1 2, 2, 2 e 1 Vai ganhar Vai ganhar pela sorte mesmo Mas se tiver a maioria Que escolheu É É o jogo, cara Você tem que aceitar Tem que entrar e jogar Não foi com campeão Que você curtiu Sei lá Deixa Deixa as lines normal E vai selva Testa o campeão na selva Mas joga Não é verdade? Abandonou a partida Ociosidade Digamos Eu nunca joguei com ela Se eu tivesse caído com ela E realmente Eu não iria gostar De ter jogado com ela Em todos por um Porque eu não sei jogar com ela E eu iria Eu iria na selva Mas eu não ia deixar de jogar Eu ia jogar na selva Ia deixar os caras na line E ia jogar Mas 3 afk Demais, né? É isso aí Quem não for inscrito No meu canal Se inscreva Eu vou ficando por aqui Um abraço Um beijo Um cheiro Até a próxima Tchau, tchau Fui